Eu quero esse bicho do mato abolecado aqui, dentro da minha casa. Mas que implicância? O Juba é um bom rapaz. Um bom rapaz, um bom rapaz. Cadê a mãe? O que é? Cadê a Juba? Tá lá no seu quarto com o Léo. Quem é? O Emílio? Ô, Emílio, meu filho, mas você demorou. O Juba tá doido pra te ver, bicho. Eu só quero saber onde é que esse bicho do mato vai ficar. Onde? Alzira, eu estou começando a perder a paciência com você. Calma, pai, mãe. Tenho certeza que o Juba não vai conseguir ficar aqui na cidade muito tempo. Ô, 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 Léo, ô, 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 Léo. O Juba, você tem vontade de ver Cecília de novo? Ah, que pergunta mais besta é essa, Léo? A Cecília é um mulherasso, né? Ô, 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 moleque, o que você entende de mulher, hein? Fala pra mim. Entendo muita coisa, viu? Sabe até que eu já fiquei com uma, né? Como assim ficou? Ô, cara aí, eu não estou comentando muito mais de mulher que você? Eu não soube nem o que é ficar. Ficar é... Ficar, ficar é beijar. Ficar, entendeu? Entendi, Léo. Sei, sim. E você já ficou com uma garota? Uma, uma só. Foram mais 45, por aí. Que isso, Léo? O Zé Nicaro, eu sou bonito. O que é que você pode fazer? Eu tenho aquela presença. Eu sei quando as mulheres estão interessadas na gente. Ah, é? E como é que é? Fala aí. Como é que é, garoto? Vai. Como é que é? Como é que é? As mulheres, quando estão interessadas na gente, elas... Elas mexem muito no cabelo. Já reparou? Eu reparei, não. É. Mas mexem. Quando elas não estão interessadas, então... Elas fazem que nem a Cecília. Cecília? E o que é que a Cecília faz, Léo? Ah, eu vim dizendo que tá ocupada, que tá estressada, que tá apressada. Dilma, eu sei das coisas. Mulher quando dá muita desculpa é porque não gosta. E a Cecília não gosta do Emílio. Ela não tá afim dele. Você ligou? Ô, Léo, escuta uma coisa. A Cecília e o Emílio são namorados. Eles se namoram um tempão, não é não? Namorar, namorar mesmo, não faz tanto tempo assim, não. A Cecília custou pra caramba aceitar o namoro com o Emílio. Isso já é mau sinal, hein? Bom, vamos deixar dessa prosa, vai. E... Cecília e Emílio são namorados e... E basta. Mas você gostou da Cecília, não gostou? O que que foi, filha? Tá toda trouxa. Ai, nem me fala, mãe. Nem me fala que só de pensar dói a alma. Eu dei um jeito na coluna. Mas como é que foi isso? Ai. Ai, é o peso da sabedoria, né? De tanto carregar livro. Ah, minha filha, mas a sabedoria fica. E isso aí vai passar, viu? É, o problema é que eu não consegui nem ir trabalhar hoje. Menos um dia de comissão. Graças a Deus que você não tem que pagar a universidade, hein, filha? Bendita bolsa de estudo. Ah, eu passo o dia cheirando óleo diesel pra sentir o cheirinho de feijãozinho da minha baianinha. Oi, mãe. Oi, Betinha, não foi trabalhar hoje, não? Que folga é essa? Tá vendo, não, garoto? Você tá fazendo o que aqui também? Não, o papai tava vindo pro almoço, passou lá no curso pra me pegar. E é ali. Minha abrentite piorou ou ela tá torta? Não, coitadinha. Deu um jeito na coluna. Ah, isso dói. Ai, bandinha, dói. Às vezes quando eu fico o dia inteiro dirigindo, me dá lá assim um repuxão aqui no nervo asiático. Ai, é ciático, pai, ciático. O que foi que eu disse? Ai, eu dei um mau jeito na coluna de tanto carregar livro. Ah, livro? Falando nisso, como é que vai a faculdade, Betinha? Tá ótimo, pai. Eu até entrei pro núcleo de estudo dos índios. Talvez eu vá até pro Pantanal ajudar a vacinar as crianças da tribo dos Guaporais. Tribo dos Guaporais? Isso é lá na fazenda do enteado do doutor Ramalho. Eu vou contar pro meu patrão. Ele vai ficar feliz da vida de saber que a minha filha vai ajudar lá na fazenda da família dele. Léo, escuta só. O Emílio pra mim, rapaz, o Emílio é como se fosse o irmão. Irmão, Léo. Irmão a gente tem que respeitar. Você entendeu? Não sei se o Emílio merece meu respeito, não. E por que, rapaz? Promete que não vai contar pra ninguém? Pode falar, Léo. Eu dou minha palavra. O Emílio me fez passar a maior vergonha da minha vida. Eu fui contar pra ele que gostava da Vânia. Uma gatinha aqui do prédio. Sei. E aí? E aí que no dia do meu aniversário, ele falou na frente de todo mundo que eu tava afim dela. Passei a maior vergonha, cara. A garota nunca mais quis olhar na minha cara. O Emílio foi um vacilão. Ô, Léo, não fala assim não, vai. O Emílio é um sujeito bom. É, mas se ele não fosse tão legal assim, você ficava com a Cecília? Ao falar a verdade, não vale mentir. Ô, Léo, você sabe que eu não minto. E pra falar a verdade, eu... Eu gostei da Cecília, sim. Eu gostei demais da Cecília. Emílio. Ô, Emílio, eu só falei isso porque o Léo me perguntou. É isso, meu amigo. Não vai engrossar com o Juba, não. Acabou com o moleque. Por que eu iria brigar com o Juba? Já não te falei? Lá no Pantanal, eu tava de cabeça quente. E eu errei. Mas agora... Agora eu sei que não tem nada a ver. Sabe, Juba? Eu e a Cecília, a gente tá tão feliz junto. Sabe, a gente tá tão unido. Que eu pude ver que você não tem nada a ver com ela, sabe? Imagina, onde eu tava com a cabeça? A Cecília. A Cecília é... Cara, ela é quase médica. A vida dela aqui na cidade. Essa correria louca, sabe? Você não entende disso. E a gente tem todos os nossos amigos. Sei como eu pude pensar aquilo. Sabe, eu e a Cecília... Comparado com você... É como se a gente fosse de outro mundo, sabe? Bom... Vamos mudar de assunto, né? Primo. Fiquei tão feliz que você tá aqui no Rio de Janeiro, sabia? Tão feliz. Ó, mas a próxima vez você avisa, viu? Pô, fiquei super preocupado com o teu sumiço. Não faz isso com a gente, não. Você me desculpa, primo. Mas é que eu pensei que fosse mais fácil andar por essa cidade. Um lugarzinho que ninguém conhece ninguém, né? Só o Juba mesmo, Pachá. Que vai chegar no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, eu não sei quanto tempo e não vai se perder. Sai da minha cama. Sai da minha cama, moleque. Que saco, hein? Vai, ô, sai. E o pior, primo... O pior foi ter sido preso. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, não. Agora, vergonha de ir lá mergulhar peladão no mal, cara de pau não teve, não, né? Eu lá sabia, primo. Imagina só. Deve ter pagado o maior mico. Não, primo. Era seu mesmo, não tinha mico nenhum, não. Hã? Não, Juba. Não é mico animal, não. É que aqui na cidade a gente fala quando passa vergonha, fala que é mico. Entendeu? Ô, diacho de línguinha difícil a de vocês, hein? O pior que eu sei já na fazenda, também falo de um jeito danado de engraçado, sou. Bom, e aí? Vamos dar um rolê pela cidade maravilhosa? Vamos conhecer? Dar um rolê? Dar uma volta, Juba. Vamos passear pela cidade? Olha, eu também vou, hein? Ah, vamos sim, primo. É só o tempo de eu tirar o sal do corpo e eu vou com você. E tomara que eu não dê mais nenhum mico por aí, né? Mas dá mico, criatura. É pagar mico. Tadinha. Acho que vocês falam engraçado aqui. Ótimo, meu banho, Juba. Vai lá. Dá licença, tá? Vou tomar um chuveiro. Olha, a gente fala que é porra. Dá nada. Hum, hum, hum. Ótimo, dá ruim. Ó, por isso que eu gosto de vir comer em casa, viu? Porque esse remexidinho da dona Vandinha é uma delícia, né, filhão? É, não, pai. Realmente, sabe? Eu adoro quando a mãe invade a geladeira e pega todos os potinhos e sobra. É arroz de ontem, feijão de ontem, né? Não, não, não. Mas o ovo e a farinha pra fazer o grudson de hoje, tá? E eu acho vocês todos muito engraçados, viu? Ora, tem que me avisar quando vierem todos almoçar em casa. Porque senão só vai sair amestido mesmo e pronto. Ô, mãe, mãe, a gente tá brincando. Tá uma delícia, tá, mãe? A gente tá com gosto de todos. Tá brincando. Ô, filha, não vai lhe fazer mal ficar comendo em pé assim, não? Você não tá vendo o estádio da menina? Tá vendo muito, filha? Melhorou um pouquinho, vai. Então, por que essa cara, filha? Besteira, preocupação. Preocupação com o quê? Sabe o que que é, pai? Eu fiquei pensando no que o senhor falou antes do almoço, sabe? Aí não me leva a mão, não. Mas é que essa história do senhor querer dizer pro seu ramalho sobre mim, sabe? Mas o que que tem isso, filha? Eu tenho o maior orgulho de dizer pra todo mundo que você entrou pro grupo de estúdios indigenistas, não é? Eu sei, pai, mas é que... O doutor Ramalho, ele ajuda a faculdade com dinheiro, é isso. E olha aqui. Mas o que que tem isso? E ele pode achar que eu tô querendo, sei lá, obter alguma vantagem com isso, entendeu? Ah, isso aí é verdade, viu? Tem muito patrão que não gosta de seu filho misturado com filho de empregado. Principalmente em se tratando daquele... Não, 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 não. O doutor Ramalho não é assim, não, meu povo. O que que é isso? Ele é um homem muito generoso e íntegro. Íntegro, pai. E o que foi que eu disse? Doutor Ramalho, o senhor acha que ele guardou as provas contra nós na casa da mãe? O pior é não é bobo não, Brandão. Ele soube se proteger contra nós. Ele não iria deixar aquelas provas com a mãe. E onde é que o cretino guardou isso? Nós vamos descobrir. Mas é preciso ter calma. A minha preocupação agora é com o Juba aqui no Rio. Ele já se atrapalhou todo na chegada. Duvido muito que ele consiga achar o Piauí. É, mas ele tem a nota fiscal da madeleira. Eu não quero dar a menor chance do Juba sequer ter a esperança que ele possa encontrar o Piauí. Vamos arrefecer de vez o ânimo desse bicho do mato. E o que é que a gente vai fazer? Eu não faço nada, Brandão. Quem faz é você. E você é muito bem pago pra isso. Foi só um modo de dizer. O Juba negou a minha ajuda. Mas eu vou estar por perto. Eu vou ver cada passo que ele pretende dar. E é óbvio, vou colocar todos os obstáculos possíveis no caminho dele. E a primeira pedra que você vai colocar é naquela madeireira. Mas a gente não sabe que madeireira é essa. Eu vi a nota fiscal e memorizei o endereço. Eu quero que você vá hoje mesmo até lá. E faça exatamente o que eu vou te dizer. Olha aqui. Bem no fundo dos meus olhos. Tá vendo? O que foi? Tem um cisco aí? Deixa de ser engraçadinho. Eu estou soltando faíscas. Augira, meu amor. Não seja exagerada. Eu não preciso olhar nada. E eu estou te ouvindo bem. Aliás, eu estou te ouvindo bem alto. E não sou só eu, não. O bairro inteiro está te ouvindo também, não é? Pois que ouçam. Quero que a cidade inteira saiba do abuso a que eu estou sendo submetida nessa casa. Isso aqui é a lei da selva. Querem que eu aloje um bicho do mato na minha casa. Augira de Deus, o menino é seu sobrinho também. Eu não quero juba nessa casa. Sim, mas que mal pode haver em trazer o menino pra cá? Não, só você não vê. Um Tarzan de pendurado pelas minhas cortinas. Ah, que belo espetáculo. O que é que as minhas convidadas vão dizer? Nunca mais vou poder convidar uma pessoa com mais de três sobrenomes pro chá. Vai comprometer a minha imagem. Tá bem, Alzira, tá bem, tá bem. E você berrando assim, feito maluca, isto é que vai fazer bem a você, não é? Eu não estou berrando. É a cólera das deusas. Talvez seja a cólica. Você está com cólica, Alzira? Escuta aqui. Não, não, não. Você é que vai me escutar agora, meu amor. O menino é meu sobrinho. Eu tenho obrigação de cuidar dele. Está bem? Que trabalho o juba pode dar? Eu não sei. Eu vou perguntar no zoológico. Lá eles têm experiência com feras. Eu não admito que você fale assim do juba Alzira. Ele é muito, mas muito mais delicado do que todas essas papas chazinho da tarde que você convida aqui pra nossa casa. E depois, evidentemente, muito menos interesseiro, não é? Isso deve estar no sangue. É, não, só pode ser. Esse, esse amor pela fogueirinha, pelo, pelo carrapato no pé. Ah, como é que pode-se querer uma vida com mais requinte, com mais glamour? Se o senhor e a senhora quiserem fazer uma pausa no bate-boca pra encher a barriga, o almoço está na mesa. Depois vocês continuam com mais força, alimentados. Ô, Neide. Tá, deixa. Deixa, Alfredo. Aqui todo mundo tem vez, menos a patroa. Alzira, Alzira, onde é que você vai? Eu não vou almoçar. Perdi o apetite. Ao menos uma coisa esse juba fez de bom. Com ele por perto, quem sabe eu perco uns quilinhos. Ô, seu Alfredo... Não, não, não. Ô, Neide, não. Por favor. Eu já ouvi o suficiente por hoje, está bem? Assim que os meninos chegarem, você pode tirar o almoço imediatamente. Agora vai pra lá. Vai pra lá. Vai. Ai, meu Deus. Eu vou ter que encaminhar a senhora novamente pra sala de raio-x, tá? Nós vamos repetir a radiografia pra ter certeza se temos ou não pensamento, tá bom? Ô, enfermeira. Leva a paciente pra sala de raio-x, por favor. Obrigada. Valeu. Nossa, dessa emergência, tá calma hoje. Ainda bem, graça. Ainda bem, porque hoje tá difícil, viu? Confesso que eu tô tentando fazer uma força enorme pra eu me concentrar. Eu só não entendi por que que você não foi na casa de Amílio Beljuba. Você não tá ansiosa por isso? Ansiosa? Graça, quando o seu Alfredo disse que ia na delegacia, a minha vontade era injusto. E por que que não foi? Porque... Ah, porque eu não quero forçar a barra, né? E... Ah, o Amílio tinha que dar um seminário na faculdade também. Não deu. Por que que não foi depois da faculdade? Porque eu achei que não ia ser legal abandonar vocês dois aqui. Você e o Joca sozinhos. Vai que tá lotada a emergência. O que que é, graça? O que que é? Só que a emergência não tá lotada e a senhorita pode ir pra lá que eu e o Joca a gente dá conta do recrame. Graça? Graça? Pera aí. Eu vou quando acabar o plantão, meu Deus do céu. O que é isso? Cecília, eu te conheço. O que que tá acontecendo? Qual o problema? Ah. Graça. É... E se o Joca não tiver nem aí pra me ver? E se pra ele não fizer a menor diferença eu aparecer lá ou não? Nossa, amiga. Esse cara mexeu mesmo com você, né? Nunca te vi ter medo de nada nessa vida. Agora você tá aí toda insegura, com medo. Poxa, Cecília, o que que foi? Vem que eu tô, viu? Ah, graça, eu tô com medo... Eu tô com medo de ver que o... Cecília. Quer saber? Eu vou lá sim. E eu vou agora. Muito bem. Obrigada, amiga. Obrigada. Sorte. Nós vamos chegar logo na sua casa, doutor. O tráfico tá indo muito bem. Ótimo. Só desculpa, doutor, mas eu não posso deixar de dizer uma coisa. Sim. Bom, o senhor sabe que eu sou seu fã, né? Eu costumo dizer pra minha patroa que o senhor é o melhor homem do mundo. É um exemplo de justeza. Eu admiro muito o senhor. Admiro tanto quanto eu admiro a Betinha, que é a minha filha, né? É... Uma excelente menina. O senhor sabia que ela e seu filho vão ser coleguas lá num tal de estúdio indigenista? Que bom, Túlio. É uma coincidência interessante. Precisamos marcar um encontro pra conhecê-la. É, é... Podemos estar marcando esse evento. É... O senhor vai adorar a minha filha, doutor Amálio. É... Tenha certeza. Não, Betinha, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, tá? Nicolau, eu tô fazendo isso pra gente mudar de vida. A gente ou você mudar de vida? Cara, eu já te falei. Eu já te falei que se eu mudar de vida, todo mundo muda. E eu também não tô te pedindo nada demais, não, hein? Não, imagina. Você só tá pedindo pra eu tirar um monte de foto sua como se você tivesse... Nos Estados Unidos. É isso aí. Como se eu tivesse nos Estados Unidos. E qual o problema, hein? Não sei não, Betinha. Não acho legal isso. E outra? Como é que você vai amar esse ciclo todo, hein? Essa é a parte mais fácil. Eu vou lá na loja, descolo umas roupas e a gente parte pra nossa produção. Parte pra nossa produção? Nicolau, presta atenção na oportunidade que eu tô te dando, garoto. Você não vive lendo esses livrinhos aqui que falam como se tornar um empresário de sucesso até os 30 anos? Que livro tem a ver com foto? Tudo. Tudo, Nicolau. Hoje em dia, imagem não é tudo? É. Então, é isso que eu vou fazer. Comigo, você vai ter um intensivo. Você vai aprender a trabalhar a nossa autoimagem. A representação da nossa autoimagem. Visualiza, Nicolau. Olha pra mim. Nós teremos. Betinha caminhando no Central Park em Nova York. Betinha patinando no gelo. Betinha brincando com a neve. É isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar a minha autoimagem. A representação da minha autoimagem. De tudo aquilo que eu quero e que eu vou realizar. Entendeu, Nicolau? Betinha, você já me colocou como psicólogo de cachorro. Agora você tá querendo que eu seja o seu lambe-lambe de ilusões? É isso. Hum? Tô perdido, né? Tchau. 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 Tchau.